Um caminhão que estava estacionado em um posto de combustível na BR-369 em nossa cidade foi furtado. O motorista acionou a polícia e a equipe do pelotão de choque de Londrina localizou o caminhão abandonado naquela cidade. As viaturas de choque em patrulhamento aí na cidade de Londrina recebeu um chamado. E no deslocamento encontramos um cidadão e o proprietário do caminhão onde nos informou que tinha visto o seu caminhão trafegando por essa pista. De imediato a minha viatura passou os dados para o Copom onde a viatura do Cabo Mar estava mais próxima ali. E nos encontramos aí as duas viaturas e fizemos a busca onde nos deparamos com o caminhão. Dado o momento o cidadão aí abandonou o caminhão. Três veículos de batedores aí. As viaturas do choque agora nesse momento estão empenhadas aí no cerco para tentar localizar os meliantes. Segundo o motorista o caminhão estava carregado de frango. A carga avaliada em 100 mil reais.